Olá, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Amália e hoje estamos iniciando mais uma palestra pela TV SEAC de Bauru, que está vinculado ao trabalho Aulas da Vida. Esse trabalho acontece todas as sextas-feiras, às 13h30, e toda semana temos uma palestra diferenciada para oferecer a todos um pouco mais do conhecimento do Evangelho e da nossa doutrina espírita. Mas antes, vamos fazer uma pequena prece. Deus, nosso Pai, Jesus, amigo de todas as horas, estamos aqui reunidos em seu nome, Jesus, para dar início mais a uma explicação do vosso Evangelho e da nossa doutrina espírita. Eu peço humildemente que possas enviar os teus mensageiros de luz, para que possa nos abençoar, tanto eu que falo, quanto aqueles que me ouvem, e que possamos, na medida do possível, descortinar os nossos corações, a nossa mente, para a aprendizagem do vosso Evangelho. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre servir ao próximo. Servir ao próximo, na verdade, vamos primeiro dar um significado sobre o que é servir. Servir é quando você presta uma ajuda a alguém, ou uma entidade, ou uma comunidade onde você mora, ou você também pode servir a pátria, não é isso que a gente fala, ajudar, auxiliar, tudo está dentro do significado de servir. Mas para a doutrina espírita, servir tem uma conotaçãozinha um pouco mais diferenciada. Para nós que somos espíritas, servir vai um pouquinho mais além. É ser útil, é ir de encontro às necessidades físicas, morais, materiais, eu diria, das pessoas que se encontram em sofrimento, mas nunca, nunca exigindo remuneração por isso. Nós costumamos dizer que é uma maneira que a gente tem de trabalhar para o próximo, assim, seguindo os ensinamentos de Jesus, e que eu me lembre, jamais Jesus cobrou algum centavo por aquilo que ele fazia. Mas quando nós começamos a servir, muitas pessoas talvez até se equivocam quanto ao verdadeiro sentido do que é servir, muitas acham que para fazer um trabalho desse porte, elas precisariam ser remuneradas, em espécie, em dinheiro. Outras acham que Deus deve atendê-los imediatamente quando eles pedem alguma coisa e às vezes até coisas poeris desnecessárias, mas porque ele serveu numa religião, então Deus imediatamente tem que recompensá-lo por isso. Outros ainda acham que devem cobrar na mesma moeda. Então, se eu fiz isso para você, agora você tem que fazer por mim? Existe sim, existem pessoas que cobram na mesma moeda. Outras servem, mas talvez não recebam as homenagens que gostaria de receber e deparem-se com alguma ingratidão. Então, aí elas propagam aos quatro ventos tudo o que fez e que só recebeu a ingratidão como pagamento. Então, ela não vai servir mais. Quando eu digo a palavra servir, não é só você sair da sua casa, ir para a sua religião e fazer alguma coisa, não. Isso é no sentido geral. É com a nossa família, é com nossos vizinhos, onde você vê que há a necessidade de você fazer alguma coisa. Nós, conforme eu já disse, não alvejamos recompensas. E quando as pessoas pensam dessa maneira que eu falei, elas talvez ainda não estejam prontas para se doarem. Talvez elas ainda precisam de muita doação. Isso sim. Talvez não seja uma doação material, mas talvez seja uma doação espiritual, né? Uma doação do bom conselho, do esclarecimento. Talvez seja isso. Mas, como Jesus dizia, e nós estamos tentando nos aproximar, cada dia que passa, do pensamento de Jesus. E quando Jesus servia, e talvez as pessoas que estavam com ele também, talvez quisessem alguma retribuição, o que ele dizia? Ele dizia, que meu reino não é deste mundo. Então, ele também recusava qualquer pagamento. E aqueles que talvez devessem receber algum pagamento, ele também esclarecia sobre isso. Se você está servindo, lembre-se que nesse mundo, eu não vou te pagar. E já pagou muito, né? Mas, a sua recompensa não virá agora. Virá mais tarde. No Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28, Jesus já dizia sobre isso. Eu vou citar esse versículo, ele mesmo disse. Ele disse o seguinte, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, quando você lê esse trecho do Evangelho, além dele servir, ele já nos diz que ele ia dar a sua vida por nós. Será que hoje Jesus pede que nós demos a nossa vida para servi-lo? Não, ele nunca pediu isso para nenhum daqueles aos quais ele serviu, ou aqueles, perdão, aqueles que estavam ao seu lado. Ele não pediu a vida de ninguém para servir. Porém, se nós já estamos prontos, ou quase prontos para servir, devemos lembrar que a missão de Jesus vai mais além. E aí, essa missão dele não era só a pregação da palavra, ele também auxiliava, ele doava de si, para as pessoas, e ele nos chama a isso. Por exemplo, o pedinte passa na sua rua, bate lá no seu portão, pede um prato de comida. É muito fácil fazer isso. É muito fácil você dar uma roupa usada, um calçado usado, mas a verdadeira doação é aquela que vai buscar a verdadeira razão da pessoa estar precisando daquele auxílio. Então, eu diria que é doar as suas forças físicas, as suas forças intelectuais, em prol daquele necessitado. Levando o quê? Levando o reconforto, levando mensagem de esperança, levando o conhecimento, o esclarecimento, a segurança para essas pessoas, e levando, sobretudo, alegria. Alegria, sim. Não é porque você está servindo que você vai colocar uma máscara de tristeza e vai trabalhar. Não. Trabalhe com alegria. Leve o seu sorriso, leva a sua paz, leva a sua compreensão. Contudo, às vezes, nós temos julgamentos precipitados quanto a isso, ao servir uma pessoa. Aí você começa a julgar, a condenar, a fazer perguntas inconvenientes, se aquela pessoa está precisando mesmo daquela ajuda. O que eu diria disso? É uma maneira, assim, um pouco castradora de você fazer algum bem. Porque você vai julgar se a pessoa merece aquele bem ou não. E quem somos nós para julgar? Quem somos? Então, isso de querer saber porque você vai ajudar, deixa para segundo plano, deixa as perguntas para depois e olha lá, se for possível, coloque um grande sorriso em seu rosto, porque o sorriso é uma chave poderosa para abrir os corações. No livro dos Espíritos, Kardec já fez uma pergunta muito esclarecedora e essa pergunta está na questão 770. Eu vou citar a pergunta para todos vocês. Ele diz o seguinte, que pensar dos homens que vivem na reclusão absoluta para fugir do contato pernicioso do mundo? Vamos explicar um pouco essa pergunta. Ele pergunta o que os Espíritos acham desses homens, homens e mulheres, que se afastam do mundo, porque o mundo está cheio de podridão, violência, dores, fome, guerras, pandemias. E eu não suporto ver tudo isso, então eu vou me isolar num lugar bem-erno, distante da sociedade, para que eu possa meditar, para que eu possa orar, para que eu possa preencher o meu espírito da natureza e fazer um detox mental, ter uma mente sadia. Vamos ver o que os Espíritos da codificação respondem sobre isso. É uma resposta até muito curtinha. Eles respondem. Duplo egoísmo. Duplo egoísmo. Porque aquele que realmente ama a Deus, ele sabe que Deus precisa dele, se ele tiver as condições físicas necessárias para ajudá-lo a conduzir os seus filhos. Aquele que entende mesmo o pensamento de Deus, que a gente ainda não entende muito bem, mas que está procurando entender o pensamento de Deus, o pensamento de Jesus, não foge à luta, não. Não é se isolando, não é se afastando dos problemas do mundo, que você vai depurar o seu espírito. ou ter uma mente saudável. A natureza é maravilhosa e a gente recomenda para todo mundo. Quando puder, se isola um pouquinho na natureza, ver as bênçãos de Deus, se reconforte na natureza. Então, eu diria que ter uma mente sadia, ter uma evolução espiritual na realidade, é você arregaçar as mangas, é você doar tuas forças físicas, é você ocupar as tuas mãos, os teus braços, na tarefa do bem. Aí sim, quando você começar a cultivar as ideias do bem, é natural que você vai encontrar a paz. Por quê? Essa paz leva a você sentir gratidão pelo mundo, mesmo estando do jeito que está. Mas é um mundo que te recebeu. E nós devemos ser gratos a esse mundo que nos recebeu. Porque existem mundos bem piores do que o nosso. Se você já teve as condições espirituais, físicas, mentais, para habitar esse mundo, é porque você já teve merecimento. E quando nós nos sentimos gratos, você quer devolver as pessoas na forma do bem. Carlos Torres Pastorino, no livrinho de bolso, um livrinho miudinho, acho que a maioria deve conhecer esse livrinho, chamado Minutos de Sabedoria. Ele já fala sobre isso também, na lição 152. Eu vou tentar passar para vocês, na íntegra, o que ele diz nessa lição. Perdão, não é isso não. Para você subir na vida, dois degraus existem de suma importância. São representados por dois verbos, amar e servir. Jamais desanime na escalada dos valores da alma e procure em todas as circunstâncias amar e servir. servir a todos e a tudo para ajudar ao máximo o progresso do planeta que o recebe tão generosamente, auxiliando-lhe a evolução. Olha que pensamento lindo. amar e servir a tudo e a todos. Auxiliar a evolução. Tanto a evolução do nosso planeta, quanto a nossa evolução. Lindo. Essa mensagem eu achei maravilhosa para o dia de hoje. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 2, eu gosto de falar para que vocês depois possam pesquisar, viu? E estudar um pouquinho mais em casa, né? Jesus já dizia tudo isso de uma maneira que ele também sentia a necessidade de trabalhadores. Olha as palavras dele. Grande é a Seara, mas são poucos os trabalhadores. Vou citar apenas um exemplo. O templo que você frequenta. Não estou enumerando religião, não. Qualquer templo religioso que você frequente pode ter mil frequentadores, 500, 200, 100, 50. Mas, se você for fazer uma contagem daqueles que servem, eu diria que 10%. Talvez fosse o número dos trabalhadores dentro dessa casa religiosa. Por que será? A Mércia é grande, como diz Jesus, e os trabalhadores são poucos. E quando você, eu, abraçamos uma tarefa no bem, nós sentimos a necessidade de mais obreiros. mas, como é difícil você arrumar obreiros para a sua tarefa. Você vai naquele amigo tão querido que você tem, ai, talvez fulano, citana, possa me ajudar. você vai dentro da própria família, dentro da própria família, você convida, também não. E o interessante é que eles dão cada desculpa descabível que é duro até de engolir somente para não servir. Ou porque ainda não estão prontos, ou porque talvez ainda o seu coração não se comova com as misérias humanas, ou então essa, essas desculpas dói em você. E quando você chega a convidar alguma pessoa, é porque você sabe que ela vai ter aquele tempinho. Às vezes é uma hora só, uma semana, um dia, um dia, nem chega a ser um dia, algumas horinhas. e você se entristece porque a obra tem que prosseguir. Está faltando mão de obra. Como que eu vou fazer, meu Deus? Mas, eu te aconselho, não se aflija, não. Que os mensageiros de Jesus certamente vão soprar em outras mentes para te procurar você arrebanhar trabalhadores. Às vezes, você nunca viu a pessoa, às vezes, você conhece muito pouco e olha chegando trabalhadores para a sua obra e a obra continua. Com sacrifício, com dificuldade, sim, mas ela continua. E eu vou te falar uma coisa, não é só conosco que acontece isso, não. Porque com Jesus também foi a mesma coisa. Quando chegou a época de Jesus começar a sua missão, porque ele teve essa época certa, né? Para começar a sua hora, como ele dizia, a minha hora ainda não chegou, ou então a minha hora já chegou. Ele também saiu a arrebanhar aqueles que poderiam auxiliá-lo. Ele também foi de um em um para que pudesse angariar aqueles trabalhadores. Mas muitos também recusaram o seu divino convite. Poucos aceitaram acompanhá-lo em sua missão. Ele não desanimou quando viu que muita gente não queria abraçar essa tarefa com ele. Ele não desanimou. Ele foi atrás incansavelmente. Por quê? Porque ele sabia aqueles aos quais ele convidou talvez seriam pessoas já preparadas para ouvi-lo e continuar a sua missão. Mas as ilusões deste mundo talvez impedisse essas pessoas de deixar não tudo para trás, mas um pouco daquilo tudo para trás e acompanhá-lo. Mas vejam bem, se poucos o acompanharam, mesmo assim a sua obra não ficou prejudicada. Isso antes dele ter os seus apóstolos. E ele continuou buscando seus trabalhadores, porque ele não parou, ele não descansou, ele mesmo falava que ele não podia descansar. O que que o nosso querido mestre enxergava nessas pessoas, naquele povo tão sofrido, naquele povo tão carente de instruções, de exemplos de dignidade, de honradez, de exemplos de amor, de exemplos de misericórdia. Ele enxergou que aquele povo estava realmente necessitado e que dentro daquele povo havia aqueles que já estavam com o seu coração pronto para receber esses ensinamentos. agora eu pergunto a todos vocês, ele exigiu perfeição daqueles que o acompanhariam? Nós sabemos que não. Ele não perguntava, você está perfeito, você acredita em Deus, você sabe os mandamentos? Não, ele não perguntou nada. Ele sabia da grande verdade e por isso ele não podia perder tempo com discussões, como eu já disse lá atrás, perguntas inconvenientes, exigências. Ele não perdeu tempo com isso e muito menos ele menosprezou qualquer um daqueles que o seguiram pelas suas condições morais ainda tão frágeis como eram. E o próprio evangelho nos dá conta de tudo isso. O que que eu diria a vocês? Que muitas vezes nós servindo recebemos ingratidão como paga. nós recebemos nós recebemos e não estamos isentos disso tudo. E muitas vezes nossas almas inquietas para e se pergunta, pergunta a Deus, Deus, por que devo continuar a servir se eu estou só levando pedrada dessas pessoas aos quais eu auxiliei? Jesus, será que eu devo continuar servindo se eu só ouço palavras injuriosas, desrespeitosas, frases desrespeitosas em torno do meu nome? Senhor, eu estou achando que eu não vou fazer mais nada. Ah, meus irmãos, eu diria o seguinte, nunca, nunca esqueçam, nunca esqueçam de que nós aprendemos muito com essas almas enfermas e vou falar novamente, o servir não é só lá fora, o servir é dentro da sua casa também. O quanto nós aprendemos e você quer que o outro aprenda também, porque você já está conseguindo atingir um grau de evolução que você gostaria que aquelas pessoas que você ama também te acompanhasse. Mas cada um tem sua hora e quando você começa a prestar atenção e não desanima, você já está começando, como eu disse, a penetrar o pensamento de Jesus. esse pensamento de Jesus, o que que é? Paciência. Talvez essas criaturas não saibam ainda o que você sabe. Pede a você compreensão, pede a você que não desanime, que não deixe humilindo e tomar conta de si, porque no seu íntimo, na sua alma, você já está descobrindo o talento que você tem para servir. E isso, servir ao próximo, não é toda a mensagem de Jesus? Portanto, não abrigue em seu coração, se você nesse momento, até está pensando isso, lá com aquele familiar, lá fora, na sua casa religiosa, não pense em abandonar a sua tarefa, não. Porque quando nós pensamos nisso, nós estamos massageando com muito carinho um grande bezerro de ouro que existe dentro de nós. Vocês vão me perguntar, mas que bezerro de ouro é esse, Amália? Lembra lá de Moisés, quando se afastou do seu povo para receber as leis divinas? quando ele voltou para junto da sua gente, aqueles incrédulos já estavam cultuando o famoso bezerro de ouro. Eu diria que hoje dentro de nós esse bezerro de ouro ainda é o melindre, a vaidade, é você não se comover diante do outro, necessitado. Eu não falo só de necessidades materiais, só de necessidades de proventos, matar a fome, a sede, não, são as necessidades morais que também nós enfrentamos muito. Esse bezerro de ouro, vamos tentar tirá-lo de dentro de nós, porque parece que a gente ainda teima ilustrá-lo, empolí-lo. vamos tentar aos poucos retirá-lo de dentro de nós, praticando bem, servindo ao próximo, aí sim a gente consegue se doar verdadeiramente. Todavia, aquele que prossegue seguindo o sublime conselho de Jesus, e que conselho é esse? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei e ainda amo. Este é o sublime conselho. Quando nós conseguimos afastar um pouco o nosso eu, o nosso ego desse bezerro de ouro, nós com certeza vamos amar o outro como ele é. sem exigir, sem impor condições para servi-lo. É difícil? É. Não é fácil. E muitas vezes nós vamos cair, sim. Não se preocupe, levante e comece tudo de novo. para encerrar o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de fazer uma reflexão com todos vocês. uma pequenina questão. Vamos imaginar uma pessoa que já servimos. tal vez talvez você tenha até essa pessoa que você já serviu, sumiu da sua vida, nunca mais você viu, nem sabe, porque é aquele que serve verdadeiramente, vai adiante, não para, não para para receber os louros. Ele vai embora, ele serve e continua servindo, né? Mas vamos pegar aí uma pessoa que você já serviu, que talvez fosse um desvalido da vida, que não tivesse familiar, não tivesse ninguém e nunca mais você tenha visto. Eu gostaria que vocês meditassem um pouco sobre o que eu vou dizer agora. Por trás dessa pessoa que você um dia serviu, quantos desencarnados haverão dezenas, centenas, três, quatro que são gratos a você. Não é porque era um desvalido da vida, um vendido de rua, um viciado, um bandido, um assaltante, um criminoso, que um dia você fez algum bem, por mais insignificante que fosse, por trás dele também tem os anjos bons que o amam. Ele talvez tenha se afastado desses anjos bons, mas eles não se afastaram. Vocês já pensaram a gratidão desses anjos bons sobre você? é claro que você serviu e não está pensando nem nisso, não está pensando nem que vai receber alguma atribuição, nem de Deus você não está pensando, exigindo, mas eu só quero lembrar, porque quando você for fazer um bem, seja a quem quer que seja, por mais que você ache que ele não mereça, você perder tempo com ele, por mais que você ache isso, mas faça o bem. Por trás dessa criatura, há centenas, dezenas de espíritos bons que estão gratos a você, porque você um dia ajudou o seu protegido. E de repente, numa situação caótica da sua vida, porque todos nós temos situações assim aqui na Terra, as coisas se descortinam de uma maneira rápida, de uma maneira até muito bem feita, e você fala, nossa, eu achei que ia ser tão difícil eu conseguir isso, como diz um filme, não sei se vocês já assistiram, lá em cima, acho que o nome é assim, tem alguém que gosta de mim. Quem não assistiu, é o filme antigo, procure assistir, eu acho que é isso mesmo. Ou lá no céu, tem alguém que gosta de mim. E a verdade, é a mais pura verdade. Esses espíritos que são tutelares daquele a quem você ajudou um dia, e o pensamento atrai esses espíritos, vão dizer assim, fulano está em dificuldade, o que nós podemos fazer para ajudá-lo? Lembra? Ele ajudou o nosso pupilo há tanto tempo atrás, e agora ele está precisando de ajuda. é verdadeiro isso, meus amigos. Podem crer, podem confiar nisso, mas veja, não faço bem só por isso não, viu? Até esqueço que você vai ser ajudado, mas Deus ajuda, Deus nos premia com muita ajuda, Jesus nos sabe o que faz para minorar o nosso sofrimento, não tem os anjos bons que ele envia ao nosso lado para nos proteger, para nos amparar, ele quer que seus filhos, trabalhadores, tenham uma vida boa, sem sacrifício, ele mesmo disse isso, misericórdia eu quero, e não sacrifício. Então, meus amigos, o melhor negócio mesmo é servir ao próximo, e se vocês prestarem bem atenção nessa reflexão, um bem foi ou vai ser pago com outro bem, mesmo sem você pedir, sem você imaginar isso. Espíritos bons são assim mesmo, eles tentam nos ajudar, mesmo que você não peça. como o sublime mestre dizia, façamos ao nosso irmão tudo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Então, quando você estiver servindo, você não sabe se amanhã ou depois você vai precisar também que alguém te sirva, mas sirva com amor, sirva com carinho, leve a sua palavra de consolo, leve o seu sorriso mais bonito que você tiver, leve a paz, e essa paz eu sei que você vai tê-la, porque quem serve com Jesus tem uma alegria dentro de si enorme, e de repente você acorda de manhã tão feliz, olha, como eu estou feliz hoje, hoje é meu dia de servir, você já está num cortejo de espíritos bons ao seu lado para te ajudar nessa missão. Eu diria, sim, que nós somos mais felizes, quem serve é muito mais feliz, por quê? Porque nós sentimos que estamos sob as bênçãos de Jesus. Todos tenham uma boa tarde, uma boa semana, na próxima sexta-feira teremos mais um vídeo, com outra pessoa falando, mas com a intenção de levar o evangelho de Jesus a todos os lares. e Obrigado.